Paz e bênção para você e sua família, hoje é segunda-feira e unidos de coração vamos rezar Alexio Divina, certos de que a palavra de Deus nos alimenta, nos cura, é vida para nós e nos orienta também neste dia, nesta semana que já iniciamos ontem, vamos viver juntos essa experiência e mergulharmos na palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. E começou a falar-lhes em parábolas, um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se daquela terra. A seu tempo enviou aos vinhateiros um servo para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo, também este feriram na cabeça e o cobriram de afrontas. O Senhor enviou-lhes ainda um terceiro, mas o mataram, e enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava, enviou-o também, por último, a ir ter com eles, dizendo, terão respeito a meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros, ele é o herdeiro, vinde, matêmo-lo e será nossa herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro? Nunca lestes estas palavras da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se pedra angular. Isto é obra do Senhor e ela é admirável aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque tinham entendido que a respeito deles disseram esta parábola. E deixando-o, retiraram-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, primeiramente, há um ponto positivo aqui. Que bom que todo este pessoal, esta turma dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, dos sumos sacerdotes, compreenderam que o Senhor estava falando deles, porque é de fato deles que o Senhor está falando. Porque, de fato, a terra foi arrendada para este povo. Esta terra, não só aquele espaço da terra prometida, mas todo este tempo na terra. Salmo 113, versículo 24. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos de Adão. Então, este Deus que colocou o seu povo na terra, fez tudo o que tinha que fazer por ela. É o que diz o profeta Isaías, no capítulo 5. O que mais Deus poderia fazer pela sua vinha? Ele colocou ali a vinha, colocou uma sérvia, um carvão lagar, colocou água, edificou uma torre. Tudo o que ele podia ter feito, ele fez. E aí, ele só queria que os homens trabalhassem na vinha e produzissem os frutos. Entregassem o fruto a seu tempo, até porque é do Senhor tudo isso. E aí, o Senhor envia os profetas, primeiramente. O Senhor envia os profetas para este povo que Deus tirou do Egito e colocou na terra prometida. E criou ali uma vinha e deu tudo para eles, tudo o que precisava. E esse povo não frutifica. E o que eles reproduzem é rebeldia, é amargura, é desobediência, é mentira, é maldade, é opressão em cima do povo, é mentira, é oposição e não fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes, idolatria, assumindo o poder e fazendo com que as pessoas sejam oprimidas. Então, o Senhor fala, meu Deus, o que vocês pensam? O Senhor enviou os profetas, ele fala para os primeiros profetas, os profetas maiores, os profetas menores, enviou para todos e eles sempre matavam. Então, o Senhor enviou o seu filho. É isso que ele está dizendo, nem mataram o filho de Deus. Então, o que fará o Senhor com esses vinhateiros? Sim, tirará deles esta herança e arrendará outros. Assim, a salvação foi oferecida ao mundo todo, para que nós também hoje sejamos prontos para dar frutos. Sabe uma coisa que a gente tem que deixar bem clara aqui? E que às vezes eu penso que as pessoas têm medo de falar isso. Porque têm medo de espantar, medo de ofender. Jesus é o Senhor da vinha, tá? Deus é o Senhor da vinha. Nos enviou o seu filho para nos salvar. Então, assim, ele espera fruto de nós, gente. Por favor, quem é que planta uma árvore? E não espera fruto dela. Quem é que planta uma árvore para plantar, para dar errado? Por que Deus plantaria uma árvore e não esperaria nada da gente? Sendo que ele sabe que plantou uma árvore boa, uma semente boa, e deu tudo que essa árvore precisava, que essa vinha precisava. Então, é claro, escute bem, olhe bem para mim o que eu vou dizer. Deus espera fruto de você. Deus espera fruto do seu casamento. Eu falo isso para os meus filhos. Deus espera fruto da sua infância. Deus espera fruto da sua juventude. Deus espera fruto da sua adolescência. Deus espera fruto do seu trabalho. Pelo amor de Deus, claro que ele espera. E não adianta achar que não espera. Você e eu não estamos isentos disso. E por isso que o Senhor está falando, tudo o que você precisa, eu vou te dar para você dar fruto onde eu te plantei. Então, Deus me plantou no coração da Adriana. Deus me plantou no coração dos meus filhos. Meus filhos em mim, nossa família. Deus me plantou na comunidade de louvor e glória, na diocese de Marília, na paróquia de São Bento. Ali onde eu estou, na comunidade de Jesus de Nazaré. Ou então em qualquer lugar onde eu estou. Veja, Jesus quer que eu dê fruto. Ele espera fruto de mim. E se eu não der fruto, se eu não apresentar o fruto para ele, eu estou devendo a sua justiça. Eu não sei porque a gente tem medo de falar isso. Não, Deus vai querer prestar conta, sim, de tudo que ele te deu. Deus me deu dons, eu vou falar de mim. Deus me deu dons, Deus me deu condições, Deus me deu a vida, Deus me deu a sua graça todos os dias, o seu perdão, os seus sacramentos, a igreja. E aí eu não tenho que dar fruto, não? Tem que dar, sim. E quais frutos eu apresentar para Deus? Ira, raiva, vingança? Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, não, assim está errado. Deus nos deu a sua graça para a gente ser transformado. Então, por favor, se transforme. Ah, não, mas ele sabe que eu sou assim. Não, mas ele deu tudo para você. Não se entregar a bebedeira, não se entregar a orgia, não se entregar a adultério, não se entregar a mentira, não se entregar a falsidade, a incredulidade, a idolatria. Não se entregar as práticas deste mundo. Até quando que vai isso? Então, nós precisamos dar frutos. Hoje, a gente tem que pensar muito sério nisso. Ele enviou os profetas, ele nos deu a palavra. Para nós, hoje, pode dizer, ele nos deu a igreja, os papas, o magistério, os documentos, a doutrina, a Santa Bíblia. E nós? Mas, que frutos estamos dando na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia, né? Eu falei esses dias para uma pessoa que não vai à igreja. Você acha que Deus deixou tudo isso para você não ir na igreja e não dar frutos de fé? Pensa bem. Então, é preciso que nós tenhamos esta capacidade de se avaliar e com tranquilidade. Até porque, senão, ou nós vamos dar frutos, ou nós vamos querer prender o Senhor como queriam. Aqui, ó, procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque tinham entendido que a respeito deles disseram esta parábola. E deixando, retiraram-os. Será que nós também vamos deixar o Senhor nos retirar? Não. Vamos segui-lo com amor e com humildade e dizer, Jesus, é agora a hora da nossa oração. Perdoa-me. Das vezes que eu não dei fruto no meu trabalho, no meu casamento. Perdão das vezes que eu magoei minha esposa, meus filhos. Eu não dei fruto nos meus filhos, Senhor. Eu trabalhei, 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 trabalhei. Fala com ele agora. E aí eu vi meus filhos, que fruto que eles deram? Deram frutos de fé ou deram frutos de rebeldia, de incredulidade? Isso não é para cobrar você. Isso é para dizer a você que Deus espera frutos de você. Claro que sim. E qual o problema de Ele esperar frutos de você? Ah, mas eu não pedi para nascer, mas Ele deu a você toda a graça, todo o amor. A vida acontece. É lindo. Então, peça ao Senhor nesse momento. Fala, primeiramente, fala, me perdoe, Jesus. Aliás, primeiramente, obrigado por o Senhor ter me plantado nessa terra. Segundo, me perdoe das vezes que eu não dei fruto. E terceiro, me dá a graça e a chance de eu produzir os frutos e me ajuda. Dá-me todo o teu favor, tudo que é necessário, como está escrito aqui, para que eu possa dar frutos. Para que, no tempo certo, eu apresente para Deus, no dia do meu julgamento, no dia que eu me apresentar diante do Senhor, eu falo, está aqui, as cestas de frutos. Que o Senhor plantou em mim e frutificou, graças ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia está aqui, olha. Se quero dar frutos, preciso, de fato, estar enxertado em Deus. É muito forte isso, eu preciso estar enxertado em Deus. Quem não está nele, não dá fruto. Mas a minha obra do dia, minha ação do dia é dar frutos. Presta atenção nos frutos que você tem dado, se são os frutos do Espírito ou os frutos da carne. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti, para te conservar cheio de frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá